Olá, Direitos da Pessoa Idosa é o tema do nosso bate-papo de hoje. Participam da nossa roda de conversa virtual, Maria Bonciano, psicóloga e presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, SEDEP. E Pedro Gonzalez, defensor público e integrante do NEAP, Núcleo Especial de Atendimento à Pessoa Idosa. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Maria, muitíssimo obrigado pela tua presença aqui. Tudo bem, Ricardo Brasil? Muito obrigada pelo convite por estar com vocês hoje. Pedro, é um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer falar com vocês, para discutir um tema tão importante com os direitos das pessoas idosas. Então, minha gente, dados do IBGE apontam que no Brasil 13% da população tem mais de 60 anos. E a partir de 2031 haverá mais idosos do que crianças e adolescentes. E em 2042 essa população alcançará o número de 57 milhões de brasileiros. Ou seja, a população brasileira está envelhecendo. A minha pergunta é, estamos preparados para essa realidade? Como você disse, a gente está no processo de envelhecimento, que é um fenômeno recente. Então, preparados nós não estamos. A nossa tarefa é justamente prepararmos para isso. A nossa geração, a minha geração, é uma geração... Quando nós éramos jovens, os jovens eram o maior número. Uma geração que mudou o mundo, transformou o mundo, a geração dos anos 60. E a perspectiva é que continua a transformar. A gente está diante de um processo de envelhecimento acelerado e que nós temos que criar condições para viver esse processo. Isso não é realmente uma tarefa fácil. E aí, Carlos, estamos preparados? Estamos preparados para essa realidade? Eu creio que não. Na verdade, nos últimos anos, esse é um termo recente, começou a se falar sobre uma realidade que já é muito antiga, que é o etarismo. O que é o etarismo? O etarismo ou o eigerismo, existem outras variantes para essa mesma ideia. É o preconceito em razão da idade. O preconceito em razão da idade é avançado. É o correspondente em relação às pessoas idosas, o preconceito em relação às pessoas idosas, correspondente, por exemplo, ao racismo em relação às pessoas negras, o machismo em relação às mulheres, o capacitismo em relação às pessoas com deficiência. E acho que a pandemia do Covid-19, até como a gente não cita a pandemia, acho que ela intensificou esse etarismo e deixou ainda mais evidente. Justamente porque o grupo das pessoas idosas foi justamente o grupo em que se colocou logo de cara como talvez o mais vulnerável para o contágio, para o desenvolvimento e para o óptimo em razão do coronavírus. e a necessidade, então, de proteção dos mais idosos e, infelizmente, um desrespeito por parte dos mais jovens em relação à vulnerabilidade. A gente vê aí na sociedade, ainda muito presente, falas no sentido de que a doença não é tão grave, é só para quem é velho, e a falta de uma solidariedade, de um cuidado com relação à pessoa idosa, que pode vir a desenvolvimento hoje. Isso já está se, digamos assim, se solidarizando mais, se socializando mais, no sentido de que agora, mesmo os mais jovens estão ficando com a doença um pouco mais grave. Mas complicada essa questão. Quando começou a vacinação, começamos com as pessoas com mais de 90, mais de 80, você vê falas do tipo, ah, mas vai gastar uma dose de vacina com ele, com ela, que já tem 90 anos, não vai ver mais quase nada. Isso é reflexo do italismo. Isso acho que é um pequeno, pequena amostra de como a sociedade não está preparada para essa virada. É verdade. A Covid, Pedro, acrescentou a nossa vivência de pessoas idosas, já de invisibilidade, de discriminação, de preconceitos, acrescentou mais um item, porque não estou falando nem na questão de proteção, mas o isolamento, e o isolamento para as pessoas idosas foi mais rigoroso, foi mais exigido. Ele acelerou o preconceito com as pessoas idosas, por incrível que pareça, e também o isolamento é a negação de tudo que a ciência, que o progresso da ciência indicou para as pessoas idosas, que é o convívio social, que é estar nos grupos de pessoas idosas, e o isolamento acaba com isso tudo, o que significa que traz agravante depressão, traz agravamento de algumas doenças, então realmente nós fomos muito atacados com com essa questão do covid, sem falar mesmo do aumento da discriminação, você vê repórteres, às vezes, falando no início, o que essa pessoa, essa senhora idosa, está fazendo na rua? Aí eu me pergunto, essa senhora idosa está na rua fazendo alguma coisa importante para ela, da mesma forma que você está na rua fazendo a sua reportagem, entendeu? As pessoas têm as suas necessidades, não tem que ficar, não. Então foi um momento muito difícil para a vivência de pessoas idosas, eu tenho vivido isso, as pessoas do grupo, que eu pertenço, deixo tudo bem, então realmente, sem a questão, a Defensoria Pública foi muito atuante nesse sentido, em algumas situações, teriam proibido o idoso de entrar nas agências bancárias, a Defensoria atuou prontamente, imagina, ficar dois anos sem entrar no banco, eu não tenho as pessoas para ir no banco para mim, eu é que for, eu é que tenho que ir. e outras situações que a gente vivenciou, eu tive que parar a minha fisioterapia, tive que parar a minha hidroginástica, tive que parar, entendeu? E isso, eu senti isso como uma agressão, uma agressão. Pelo que você está falando, Maria, esse período que a gente está vivendo de pandemia potencializou essa discriminação que o idoso já sente cotidianamente, não é? Ela vivia, sem dúvida, ela potencializou em grau máximo, ela, por exemplo, nas ILPIs, é uma coisa que sempre que a gente fala com os conceitos municipais, a gente alerta, lógico, as ILPIs têm cuidado, elas seguem os protocolos nacionais, as indicações, mais a visita de familiares, é fundamental, é fundamental, e isso foi bloqueado nesse período, com as melhores das boas intenções. Mas, aí eu pergunto, mas o cuidador não chega perto do idoso? Por que o familiar também não pode chegar? Ah, não, mas o cuidador, ele é testado, ele tem os equipamentos, ele sofre todo o processo de higienização, então você chega para o familiar e diga que ele tem que sofrer esse mesmo processo, que ele tem que apresentar exames, e ele chega perto do idoso, porque isso é vital para a sua saúde mental, não é só a Covid que mata, existem outras situações, e a gente tem visto, na verdade, com boas intenções, e essa discriminação que vem com a Covid, ela vem com um discurso de proteção, é difícil de você, de você ver isso, você vê os filhos, não deixa o idoso sair, não deixa, tudo bem, é todo um discurso de proteção, mas eu chego nas ruas e vejo, está cheio de pessoas idosas fazendo as suas atividades, e isso, para o seu desenvolvimento mental, o desenvolvimento cognitivo é fundamental, a gente realmente está vivendo uma situação fora do excrente. Exatamente, é muito comum esse discurso da discriminação vir com essa ideia de proteção, mas, Pedro, eu queria te perguntar qual é a maior queixa dos idosos em relação a cumprimentos de direitos que você tem percebido no decorrer da sua atuação no seu trabalho? Bom, Ricardo, agora falando de uma forma geral com relação aos idosos, não necessariamente ligado à Covid, a verdade é que a Covid tornou tudo urgente, tudo muito novo, não só por mudar a nossa vida, mudar a forma de se trabalhar, mas as demandas novas, a Maria José lembrou bem essa atuação que a gente tem durante a sua república com relação a questionar o crédito que impediu o atendimento presencial aos bancos, teve também a incriminação suspendendo gratuidade de transporte, teve essa dificuldade de contar prazer e feliz que muitas não forneciam, ficaram ali trancadas e não forneciam acesso, se, por exemplo, as atividades de forma online não é compensada, mas de uma forma geral que a gente tem muito de demandas com relação a idosos, a gente percebe dois, acho que posso indicar dois problemas principais, fraudes, fraudes praticadas, fraudes consumiristas, que eu diria, seja fraudes do mercado de consumo, então, seja o aliciamento ou golpes de associações que prometem garantir direitos dos idosos, revisão de aposentadoria garantida, como o ganho faz, para melhorar, na prática é tudo em gordo, uma grande mentira para poder tirar dinheiro, golpe de consignado, de empréstimos consignados que vão votando ou oferecendo oportunidades ou vantagens que na prática não se concretizam, ou clonagem de cartões, aquele famoso golpe do motoboy, começando a aparecer um bocado, aquela ideia, diz que seu cartão foi clonado, orienta a cortar o cartão e entregar para o motoboy, isso é, na verdade, eles utilizam seus dados e o cartão para fazer um monte de compras, tem muita demanda desse tipo de fraude e demanda de violência também, no mês de junho, dia 15, a gente vai ter o dia mundial de conscientização contra a violência contra as pessoas idosas, e faz referência à convenção interamericana também, a convenção interamericana de proteção dos direitos das pessoas idosas, foi aprovada nessa data no âmbito da OEA, ou seja, vale daqui para a América, para as Américas, mas até hoje o Brasil não ratificou, isso é uma convenção internacional, um instrumento muito importante de direitos humanos e da proteção das pessoas idosas que o Brasil está aí atrás e outros países da América Latina, a gente recebe muita demanda com relação à violência contra a pessoa idosa, violência ou abusos praticados normalmente por familiares, normalmente por familiares, isso às vezes chega presente na defensoria por demanda do próprio idoso, às vezes por denúncia anônima, a gente tenta os nossos meios apurar, mas desde abusos físicos, abusos mentais, psicológicos, financeiros contra pessoas idosas, estou falando de violência, estou falando de violência física, estou falando de ameaças, estou falando de estingamentos, estou falando de pequenas ameaças, extorsões, abuso do dinheiro, de pegar o cartão do benefício e ficar gastando para um filho, um parente, utilizar aquele benefício próprio, nas mãos dos idosos, desviar, entre outras coisas. Ou seja, a gente precisa muito ainda avançar no sentido de respeitar o idoso e de respeitar o idoso enquanto uma pessoa, uma pessoa que merece todo o respeito e que tem direitos como qualquer uma outra pessoa. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo, mas é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e fique aí com a gente porque o papo só está começando. a violência familiar que ocorre, até em função de não cumprimento também das leis, ela, eu queria falar um pouquinho, ela é produto também de ausências de políticas públicas, porque muitas vezes o familiar, isso está estatisticamente comprovado, ele é quem mais violência pratica contra pessoas idosas.